Música Oi Pai e Filho Espírito Santo Oi na hora de conversar Oi na hora de conversar Oi Pai e Filho Espírito Santo Oi na hora de conversar Na hora de conversar Música Foi pra contar uma história A hora de quem nasceu Pra nos salvar A hora de quem nasceu Pra nos salvar Música Pra nos salvar E quem nasceu Pra nos salvar Música Ai o anjoa Dom Senhor Vai ser a mãe do Salvador Vai ser a mãe do Salvador Pai e Filho Espírito Santo Vai ser a mãe do Salvador Vai ser a mãe do Salvador Vai ser a mãe do Salvador Pai e Filho Espírito Santo Vai ser a mãe do Salvador Vai ser a mãe do Salvador O Senhor me preparou Lento é o Senhor que preparou O Senhor que preparou O Senhor que preparou